Nossa, mano, esse avião aí também é doido. Tem quatro. Achei, eu acho que ouro. Onde é que vai ser? Ouro? Eu acho que sim. Como é que vai ser ouro aqui? Nossa, vai ser bom. Queria achar um... Impossível. Eu sou na... Só no bioma de coisa. Por enquanto, na primeira noite não vai ter não, bicho. Porque quando eu jogo na primeira vez no mundo tem que ter bambu. Ia ser bravo se o Gui estivesse aqui. Midas. O Midas tá no mundo da Carol. Achei bambu. Cadê? Aqui. No mesmo lugar que eu achei a bambu. E eu acho que carvalho. Aqui bambu, é cana? É, cana. Nossa, tem um cavalo, mas eu não tenho sela. Calma aí, eu peguei aqui o bambu. Tá. Calma aí, tá bugado. Aí, ó. Ih, tá com nada? Não. Dá pra fazer açúcar ou papel. Argila, dá pra não fazer o brinquedo. Ah, é. Não, não, é de que tinha. Ah, dá pra não fazer uma plantação em casa de... Na nossa base lá de cana de açúcar. Eu tenho sete. Eu tenho quatro. Dá pra nós fazer. Só que vai... Lá perto daquele nosso rio. Daquele rio lá. Não, então não pode perder o caminho. Não, não sei onde é que fica. Ou então só se matar. Não, não vai perder tudo. Não. Eu botei alguma coisa pra não perder. Aqui, ó. Deixa eu ver. Se não tivesse, pega aí pra mim. Os itens. Deixa eu ver barra aqui. Mais cana? Não. É, no perco não. No perco não. Aqui já tem uma madeira, mano. Onde pega madeira? Nas ervas? Uhum. E eu atravessei um rio que aqui tá cheio. Cadê? Aqui, ó. Tá me vendo? Não. Sabe onde nós pegamos a cana? Uhum. Tem um rio, não tem? Uhum. Atravessa ele que você vai ver um montão de árvores. Umas árvores tipo... Ah, ó. Tipo aquelas árvores de Natal, ó. Mais escura? É. Não, tipo uma praia. Eu tô vendo um lugar aqui. Tem um rio. Ah, eu tô te vendo. É, essas árvores? Não tá dando pra ver direito porque tá escurecendo, não tem nenhum carvão. Tenho, tenho lá na base. Nossa, eu quero pegar argila, mano. Muito bom ter argila. E eu não tô quase enxergando nenhuma. Aumenta o bilhão do seu celular que fica melhor. Quanto você deseja jogando sobre o vento? Não. Eu vou matar pra ir mais rápido. Mais fácil. Deixa eu botar de dia. Mata aí. Peraí, barro. M7. Daí. Eu botei de dia aí, ó. Melhor de dia. De noite é muito ruim. Tem um monte de bicho. E eu vou plantar dessas árvores aí lá perto da base. Dá pra ver melhor. Mas eu vou plantar, não tem essas árvores aí de Natal? Queria plantar ela lá perto da casa. Nossa, tem um monte de comida de vaca. Essas coisas que chato. Olha, nossa. Eu queria fazer minha cama laranja. Ah. Que bom. É um cavalo branco. Corre mais. Eu tenho 7 madeiras. 7 não, mas precisa daquela sementinha da árvore. Bom, você tem que arrancar toda a árvore. Aí que ele perde. É, dessa daí mesmo que tá na sua frente. Que eu tô te observando. É muito da hora ver o boneco mexer a mão. Não é engraçado? Coro, coro, coro. Ah, depois eu vou ver se eu faço uma armadura de couro pra mim. Ou então eu pego pra você e eu pinto... Pinto ela de uma cor aí braba. Laranja. Calma aí, é mais fácil eu fazer uma coisa. Deixa eu pular aqui no rio. Agora eu vou voltar lá. Já tem o 11. Não, mas não precisa da madeira. Eu só preciso da... Da plantinha só. Não tem isso aqui, ó. Vem cá. Vem aqui. Cadê você? Ah, tá aqui. Não tem essa sementinha aqui, ó. Que tá na minha mão? Nossa, que bugada a água. Aqui do seu lado, né? Essa sementinha? Ó. Aqui. Tem. Precisa dela. Pra não plantar. Você tá coca. Uhum. Não, vou plantar. Daí eu não vou usar mesmo. Eu vou usar essa daqui mesmo. Pinheiro. Cana. Não. Ah, tem um machado. Cana. Não. Mata mesmo. Gustavo, achei uma caverna. Achou? Uhum. Cadê? Aqui, ó. Tá me vendo? Uhum. Olha aqui, ó. Tô vendo seu nome. Eu quase caí aqui. Ah, da hora que deu. Mas só que... Não tem ferro. Preciso de muito ferro. O que é isso? Hum? O que é isso aqui? O que? Eu tô quebrando. Granito. Ah? Granito. Pra que que serve? Ah, é só normal mesmo. Só porque eles não tiveram nada pra fazer, eles colocaram isso. Em vez deles colocaram vidro colorido, né? E colocaram isso, né? E a asa também eles colocaram, que fez muito bom. Achei um porco. Eu vou matar o porco. Midas! Ele tá lá no mundo da Carol. Midas. E o Juninho ainda voltou aí? Não. Ah, é flor. Achei que era outra flor. É engraçado ficar jogando coisa. Ele fala certinho as coisas. Se o Tavinho tivesse aquela postura lá de gente... Achei. Aí, boa. Porco? Ah. Midas. Deixa eu ver. Ah, Midas vai morrer. Ah, mas Midas também morre sem graça. Que boas, Midas. Ah, tem um burro. Tem um burro aqui. Deixa eu montar nele. Deixa eu ver. Nossa, ele tá da hora pra montar. Pra usar da cena. Ah, mas ele me tocou fora. Quero achar uma lhama. Lhamas. Pra pegar lã? Não, lhama. Lã é ovelha. Lhama é um bicho que você não pode relar nela. Porque você... Ela é educada. Porque se você relar... Porque se você bater nela, vai te dar um cuspe na cara. Não, você tá indo longe. Você tá indo. Eu tô indo pegar ovelha. Ah, não, mas já tem as camas. Aí tem um lago. Um rio. Tem. Ah, achei que era aquelas praias bravas. Não, não, mas já tem as camas. Não, não, mas já tem as camas. Dá pra fazer um jardim aqui. Um branco. É bom, eu vou voltar pra casa já. Já peguei. Já tem um aí. Eu tenho... Eu vou fazer uma cama diferente. Eu quero ter todas as camas. Uma rosa, uma preta, marrom, azul. Eu vou plantar aqui a árvore. O que sabe, tipo, todos os itens que eu tava aqui, ó. Ó. Que tava aqui. Eu coloquei aqui. Vai vir tudo pra cá? Ou joguei fora? Não. Tá com você. É pra mim dar mais espaço pra mim ficar com a cor. Pra mim ficar com a mão vazia. Dá só, né? Que eu vou fazer a cor? Que é melhor fazer uma laranja. Eu não sei onde você tá. Aqui na casa. Eu vou me matar aqui. Não, porque amanhã eu te mato mais fácil. Ah, já tô aqui, ó. Eu tenho um comando aqui, chave. É só você escrever barra, kill, aí você vai obedecer na ordem. Você vai obedecer no jeito que tá escrito aí, só... Aí você... Kill é morte, então você morre. Cadê a porta? Me dá isso, aqui, ó. Então, um meteoro em casa. Olha aí. Aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Só essa. Uhum. Ah, eu vou fazer uma cama laranja, é mais fácil. Pro Gui, ou pro Tavim, sei lá. Tavim, tem. O Minecraft. Olha lá no meu vídeo pra ver. A maioria tá vindo, né? Não, jumento. Isso é só uma lanta. Mais cana? Não, é o que plantei. Ah, mais pergonha. Aí, uma cama de apaquete. Uma cama laranja. Quero fazer o quarto da cama. Tem cama de todas as cores, eu quero fazer a cama e a lã. Eu já tô com dez canas. Cana? Uhum. Também quero ter muita terra. Eu tô pegando bastante. Hum, achei vaca. Tem três camas aqui. Uma laranja, uma branca e uma amarela. Ah, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.